Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de amanhã usuários de internet, telefonia e TV por assinatura vão poder cancelar o serviço mesmo sem falar com o atendente da operadora. Mais de 3 milhões e 100 mil torcedores já foram conferir os jogos da Copa nos estádios da cidade-sede. E ainda, sai amanhã o segundo lote de restituições do imposto de renda. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!